Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, olha a gente estamos aqui pelo centro da cidade de Salgueiro, Pernambuco, mostrando aqui um pouquinho da parte central da cidade de Salgueiro, aqui é onde fica as principais lojas, o comércio de Salgueiro, o pessoal vendendo em boa ali também, coisa boa, então aqui é o nosso sertão de Pernambuco, a nossa cidade de Salgueiro no sertão central, então é isso, agora a gente está uma zoada aqui no centro hoje, olha a zoadeira, veja só, o pessoal aqui passando, está bastante movimentado hoje o centro da cidade de Salgueiro, aqui funciona uma feira, essa feira ali funciona a semana toda, de segunda-feira a domingo. Pelo amor de Deus, é muito barulho, o pessoal não tem consciência não. Então gente, é isso, a gente está aqui no centro da cidade de Salgueiro, mostrando que está bastante movimentado aqui a rua principal do comércio de Salgueiro e região. Tchau gente! Tchau!